PCEA é PCEA, não é isso? Vocês já viram o PCEA da banda da rua e da Câmara? Shhh, não lembro? Já viram? Tem gestões que lhe mandam, não é isso? Quando você é PCEA, não é nada do mercado, essas coisas, comprar comida, fracas, isso aí, essa história que faz, não é mal. Você é PCEA. PCEA é PCEA. Então, como é que é? Quer dizer que ele é afajado? Quer dizer que ele é mais para agora? Quer dizer que ele é mais para agora? Quer dizer que ele é mais para agora? Mas ele me ajuda agora, não é isso? Você é PCEA. E quando eu PCEA, 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 PCEA. Então, tchau. A CIDADE NO BRASIL